Houve a apresentação do drone conectado. Qual é a função, como que a Vivo está vendo a possibilidade de negócios a partir dessa apresentação? Bom, são inúmeras possibilidades. O que a gente está trazendo aqui é o que a rede atual é capaz de suportar em termos de serviços de alta confiabilidade que demandam uma rede com capacidade de escoamento de tráfego em latências muito pequenas. Então, assim, existe uma infinidade de novos serviços que podem surgir a partir daí. Assim como a gente é capaz de pilotar um drone, a gente é capaz de pilotar um dispositivo, um veículo, uma aplicação específica de entrega, por exemplo. Então, assim, qualquer dispositivo, qualquer serviço relacionado a controle remoto, a princípio é capaz. Porque a gente está falando aqui de latências abaixo de 50 milissegundos. Então, assim, é uma infinidade de serviços que podem ser lançados. E o interessante disso é que na rede atual, a gente não fez uma demonstração de laboratório ou algo que não existe. Isso aqui existe, a gente está usando a mesma frequência que toda essa gente nesse ambiente está compartilhando, baixando vídeo, enviando coisas no WhatsApp, postando no Facebook. Agora, obviamente, traz uma série de, assim como vêm novas possibilidades, uma série de necessidades. Como contratar, como controlar, como a fatura. Essa é a parte, digamos, menos divertida, que a gente vai ter que ir desenvolvendo pouco a pouco. Qual é a tecnologia que está sendo usada, Ricota? E como é que é possível fazer essa demonstração? Aqui, nós estamos usando a tecnologia 4,5G, que a gente chama. E ela, o que ela tem diferente do 4G? A gente usa três técnicas. A primeira, a gente quer reagregation, que nós utilizamos várias frequências ao mesmo tempo. Nós temos uma modulação que é a M256, que ela é quatro vezes melhor que a modulação que a gente usa no 4G. E a gente tem o MIMO 4x4, que são as antenas, de uma forma diferente para melhorar a experiência. E a gente consegue entregar aqui velocidades até 300 megabits, mais ou menos, por segundo, numa, como o Átila falou muito bem, numa latência menor do que a latência da 4G. Hoje, a gente tem uma latência aqui de 27 milissegundos, que é uma latência muito boa. É metade do que tem uma rede 4G. Então, com essa combinação de toda essa tecnologia, é possível fazer, como vocês viram aqui, um voo de drone bem controlado e de forma segura. Esse tipo de aplicação, a rede 4,5G ou 4G, como a Vivo chama, ela está disponível nas principais capitais, até por uma questão de investimento. Significa o seguinte, a internet das coisas não precisa esperar o 5G? Não, não precisa esperar o 5G. A gente acredita que qualquer serviço que demande um controle remoto na rede 4G+, da Vivo, já poderia, com latências abaixo de 50 milissegundos, até 50 milissegundos, poderiam já começar a acontecer. Então, hoje a Vivo cobre com 4G+, 91 municípios no Brasil. A gente espera chegar aí algo em torno de 120 municípios até o final do ano. E vamos continuar expandindo. Então, conforme essa cobertura vai expandindo, a gente vai levando esse tipo de possibilidade para outras áreas, para outros serviços, para outras aplicações e até para coisas que a gente não sabe ainda que existem. Para a Ericsson, o que significa um investimento desse tipo? Quer dizer, as redes precisam ser atualizadas. Significa que a demanda está crescendo, que o mercado fornecedor está ganhando uma nova vida com essa questão da atualização da rede? Sim, com certeza. Eu acho que, como a gente viu aí na história, a gente começou com redes 2G, depois 3G, 4G. Então, a gente está agora falando e mostrando aqui que funciona o 4,5G. Tem a rede gigabit LTE e 5G. Então, é uma evolução que a gente vai fazendo passo a passo, sempre utilizando os investimentos que as operadoras já colocaram na rede para chegar no 5G. O mercado está mais aquecido? Com certeza, com certeza. Bem aquecido.